O Noventista de meu marido Vai ficar com todos os erros aqui de gravação É um vídeo de unboxing Ainda não estou enviando o que está aqui Eu estou recebendo agora Essa caixa grande aqui do Clovis do Rio de Janeiro A caixa é até estufada Porque tem coisa grande aqui E eu não consigo nem cortar, ó Vamos ver se ela acertou Espero que não Ela está querendo dar espolha Mas ela também não sabe o que é Ela não faz ideia Estou tentando primeiro descobrir por onde que eu abro, né Eu vou tentar dar um corte aqui por cima mesmo Muito cuidado É, com cuidado para não estragar alguma coisa, né Nossa É, não é mole não, hein Deixa a tesoura A tesoura é aquela boa Obrigado A boa é essa aqui Que pequenininha É, não é melhor que nós temos É, melhor ela pequenininha Mas ela é boa Vou usar um pouquinho de xilete agora Nossa Parece que eu estou arrancando uma pele de um animal Abre essa caixa aqui Essa sacola aí parece uma pele de um animal São camadas e camadas de fita E plástico E zástico Estou chegando a algum lugar agora, hein Caraca, ó Um monte de Pelão Tem um corpo, galera É o que eu estava imaginando É um corpo Um corpo todo desmembrado Estou falando sério Ó Primeira parte Olha 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 só Que grande isso aqui, galera Olha Muito grande Nossa Pra quem é fã do Homem-Aranha, hein Aí tu vai pensar É um busto Não Aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó As pernas Caramba É um Homem-Aranha Super, mega, gigante Que estão os parafusos dele Estão aqui Caramba, parafusado É Os parafusos É porque tem que abrir aqui, né Ah, tá Para abrir um pouquinho aqui Para encaixar E depois bota os quatro parafusos aqui de cima Eu vou Eu vou dar para a voz do além Para ela colocar aqui para mim Depois vocês vão ter uma noção Como esse Homem-Aranha é grande Ó Vou tirar aqui umas coisas E nossa Tem muita coisa ainda Ó Lá vai, hein Vou até afastar a câmera agora Ó Um item do Star Wars Look Lacrado Anos de 90 Agora olha só aqui, ó Mais uma personagem Princesa Leia Olha só Esse cavaleiro aqui Cavaleiros do Zodíaco Versão grande Antigo Vem, ela está tomando uma coça Do Homem-Aranha Aqui mais lacrados aí Obi-Wan Esse aqui é um soldado Acho que ela está conseguindo Olha que Darth Vader bonito Com a capinha de tecido Esse vai fechar muito bem fechado não Só para eu mostrar aqui mais ou menos Ó Homem-Aranha, galera Ó Vou botar aí deitado Para vocês verem É muito grande É muito grande Nossa Caraca Ele é muito maior Do que aquele Darth Vader Que eu vendi gigante O Clovis Ele falou para mim Que era o mesmo tamanho Não, ele é maior Eu não consigo nem mostrar ele inteiro Estou tentando Nem deitado Vou ter que tirar essa caixa Para lá Para mostrar Vou deixar ele Aqui no fundo Aqui, ó Caraca É muito gigante Galera, ó Aqui, ó Minha mão Olha esse aqui do Star Wars Caraca Até o cavaleiro Que eu falei Que é grande Perto desse Homem-Aranha Fica pequeno Aí Deixa eu Vou entrar na frente De vez em quando Aqui Que eu vou continuar Tirando as coisas Aqui Olha só Mais um cavaleiro Grande Aqui O Iki De Fênix Yoga Yoga Iki Ó Shiryu Cada coisa bonita, hein Todo gigante Entra na frente Mais um Mais um Mais um Ó Isso aqui É o Shiryu do mal Aquela versão Que é tipo Um clone dele Dark, né Que é a parte Do anime Que eu parei De assistir Chegou ali Parece que essa parte Eles inventaram Para dar uma enchida Eu comecei a achar Me forçado Ali Eu parei De ver Aqui é um cavaleiro Pequenininho, né Olha só Que legal Pequenininho Temos os gigantes Temos os pequenos Não tem nenhum Do tamanho normal Só pequeno E gigante E aqui Ó Um homem de ferro Aí Tudo só no blister Nessa bonecada Aqui toda só No blister Mas aqui No fundo Da caixa Estão As caixas Ó Deixa eu pegar aqui É um cheiro bom De coisa nova As caixas do Clovis São assim Coisa Com cheiro de nova Pronto Agora Eu vou mostrar Para vocês aqui Ó Manuais São de 86 Esses grandões Ah, eu acho que não Tá escrito 86 Aqui no manual Mas esse 86 Eu acho que é do registro Da marca lá Do não sei do que Esses bonecos Eu acho que eles são um pouco Mais atuais Não são dos anos 80 Não Aí aqui é a caixa Do homem Opa Aqui é mais um manual Do cavaleiro pequeno Aqui é a caixa Do homem de ferro Olha só Toda desmontada E aqui As caixas dos cavaleiros Isso aqui é do pequenininho É afrodite, né Aquela coisa que tem florzinha na boca Acho que é afrodite o pequenininho Afrodite é coisa de flor, não é? Então é afrodite Tá Caixa do Shiryu Lyoga Como é que ele fica bonito Montado Shiryu Dark Black Dragon Dragão negro Iki Todos bonitores Demais E é isso, galera É só coisa grande, né Por isso que a caixa é enorme E até que é bastante item Não sei como que ele conseguiu arrumar Essas coisas dentro dessa caixa Olha quanta coisa que saiu Olha o tamanho desse homem-aranha Olha só Olha só, galera Olha Tô tentando arrumar aqui pra caber tudo Aí, ó Vou ter que tirar a câmera aqui do tripé Pra vocês poderem ver Aqui Olha a altura desse homem-aranha Olha a altura desse homem-aranha 78 cm Impressionante Esses foram os itens Esses foram os itens Só coisa em excelente estado Tudo coisa novinha E direitinha Se você gostou Dá um like aí Se quiser algum item desse É tudo pra revenda Vai tudo pra loja Que o link tá na descrição Se você É... Se você tiver saído aqui E não tiver anunciado ainda Pode falar comigo também Ou pode ser que já tenha sido até vendido Depende de quando você assistir Qualquer item desses que vocês estão... Qualquer item da lojinha Que o link tá na descrição Você comprando direto comigo No Mercado Shops Que eu vou gerar um link pra você Vai ter 10% de desconto Ou no Pix Beleza É isso aí, galera Valeu Até o próximo vídeo Tchau Entre no link na descrição E aí você vai na parte da pesquisa Marque somente em um noventista E pesquise pelo que você quer Tchau Tchau